Música Mas daí eu comecei a discutir comigo mesma essa questão da velhice, essa questão da aposentadoria, essa questão do Parkinson, porque eu estou com o Parkinson, iniciante. Eu não gostaria de esconder essa, não é decrepitude, mas isso que não é culpa minha, porque a velhice geralmente passa a ser um tabu, porque todo mundo acha que você é culpado de você estar velho. Entendeu? Você, de repente, é velho, começa a gaguejar, começa a fazer cocô fora de hora, ou a tremer, entendeu? Então você passa a ser a vergonha da família, entendeu? Ou se você não é a vergonha, você é aquele... Para o trem! Que é, de uma certa maneira, um horror também, né? Que é aquele... É aquele cujo valor é um valor, assim, meio saudosista, de estátua, né? Eu acho legal. Agora, na verdade, eu discutindo isso, discuti muito também na personagem da Pantera. Porque o pessoal dizia assim, mas me desculpe perguntar, eu vi que ninguém nem estava interessado na maconha, eu pensei que eu fosse pegar essa moçada toda que queria me ver por causa da maconha, mas não é. A maior parte dizia assim, mas é atriz? A senhora é atriz? Ou lá era verdade aquilo que a senhora falava? Porque até então o YouTube estava muito como sendo a festinha de aniversário do filho, né? E eu trouxe uma coisa que parecia elaborado, ou então parecia que realmente tinha sido um flagrante violento, né? Então, eu acho que a gente tem sido um flagrante violento, né? Então, eu acho que a gente tem sido um flagrante violento, né?